Brincar de morder tem suas vantagens no mundo do cachorro. Combater isso de frente com impaciência, com falta de compreensão, vai prejudicar porque a mordida que é exibida por diversão, futuramente, pode passar a ser exibida por insegurança. Esse é o nosso programa Fala Tutor, onde nós vamos disponibilizar, como sempre, as duas consultorias. Eu queria saber se vocês estão fazendo, de fato, treino com os cães de vocês. Quantos treinos vocês estão fazendo por dia, se é que estão fazendo. Eu quero deixar aqui a certeza de que treinar o cachorro é muito importante, diariamente. Eu sei que isso você já sabe, eu repito isso todos os dias, constantemente. Eu falo isso porque os resultados vão surgindo naturalmente. E existe uma galera também que ela se frustra muito pelo fato dos resultados não surgirem. Mas aí eu quero deixar aqui pra você, não se frustra por isso não, tá? À medida que você vai colocando a mão na massa, você vai pegando mais jeito, mais perícia, tá bom? Então, não se frustra não, tá? Treina teu cachorro. Não deixa de treinar, tá bom? Nós já vamos convidar aqui, ver quem é que tá fazendo a solicitação pra participar. Aqui tem algumas pessoas. Olá! Olá! Oi, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite! Boa noite! Como que você tá? Tô bem, nervosa! Bem nervosa! Precisa ficar nervosa, não. Tô tímida! Ai, tímida! Eu também sou, viu? Embora não pareça. Mas eu sou. Se preocupa não que com uns três minutinhos, quatro minutos vai ficar tudo de boa, tá bom? Quero que você se apresente aí pra galera, me fala de onde que você é, tá? E a gente quer te conhecer melhor. Espírito Santo. Isso! Eu adotei uma SRD recentemente com uns probleminhas comportamentais. Ah, é? Isso! Teu nome é? Júlia. Júlia. Certo. Júlia, qual que é a idade da moça? Seis meses. Certo. Só pro pessoal saber aqui. Seis meses. Você adotou ela, faz seis meses, óbvio que não faz seis meses que ela tá contigo, mas tu pegou ela com qual idade? Dois a três meses. Dois a três meses. Dois a três meses, né? Certo. Então, digamos que ela já tá aí três meses sobre a sua tutela. As trancas parrando. É. Tempo de jogar pela janela. Se pudesse devolver, eu não queria. E se eu quisesse, eu não podia. Ah, meu Deus do céu. A folga da pessoa. Preocupadíssima com os boletos. Tá. Nem aí. É. Nem aí. Ô, Júlia. Me fala aí um pouquinho da rotina. Se tu já teve alguma experiência com treinamento. Se já. Qual foi a metodologia. Se não teve. Se tu sabe sinalizar pra gente que aí no Espírito Santo, se os treinadores usam mais aversivo ou não, ou é uma galera mais estudada. Como é que é? Fala um pouquinho. Eu moro no interior, do interior do Espírito Santo. Então, a gente não tem muito adestradores por aqui, entendeu? Inclusive, adestramento positivo. Eu acho que é bem difícil de encontrar por aqui. Entendi. Principalmente na metodologia positiva. Entendi. A Agna, ela nunca teve experiência com adestradores. Eu que tenho tentado adestrar ela de acordo com os vídeos que eu vou vendo, né? Desde que eles estejam relacionados ao adestramento positivo. Mas o quê? E a nossa rotina? Ela acorda super cedo. Já é ligada no 220. Faço um enriquecimento ambiental na hora da alimentação. Cedo. Nos caseiros mesmo. Jogo no quintal alguma ração dela, dentro de caixa, para poder ela ir roendo até ela encontrar a ração. E, à tarde, eu costumo fazer treinos nela de comandos básicos e acrescentando os que eu quero que ela evolua. como o problema que ela está tendo. O comportamental dela de pegar cadastro de tênis ou qualquer coisa que a gente esteja na mão. Tipo, sacola, galão de água, esse tipo de coisa. Estou tentando treinar essa questão nela aí. Estou tentando incluir o target e o fica. Ah, certo. Target, certo. Pronto e fica, né? Muito legal. Tudo isso tu faz à tarde, é? Isso. Tudo isso tu faz à tarde, né? Legal, legal. Desde já... Diga, pode dizer. Eu vou encaixando durante o dia. Como é? Repete para mim, por gentileza. Nos comandos básicos, eu vou encaixando durante o dia. Tipo? Durante o dia. Eu estou comendo uma fruta, por exemplo. E eu sei que ela gosta da fruta. Aí, para dar a fruta a ela, ela tem que sentar ou fazer o comando toca. Para ela sentar e depois vir, esperar. Esse tipo de comando. Então, sentar, tocar e fazer o aqui. Isso. Legal, legal. Muito bom. Agora, me fala uma coisa. Sério. Primeiramente, eu tenho que te parabenizar, porque pelo que eu estou vendo aqui, tem uma estratégia diária de manejo com ela. Então, muito... Mas, sério, muito legal. Muito legal. Eu nunca vi, assim, dos participantes do FalaTutor, eu nunca vi eles falando desse tipo de rotina. Embora, tem muitos que façam. Entendeu? Eu, inclusive, tenho uma, a tutora da Pipa, por exemplo, ela treina bastante a cachorra dela. Então, por isso que a cachorra dela tem um vínculo muito legal com ela. Mas, assim, esse tipo de pessoas, como ela, como você e as outras, que eu ainda não tenho conhecimento, eu preciso parabenizar e tirar o chapéu para vocês. Porque isso é digno mesmo de respeito e de minha atenção. Então, desde já, meus parabéns, tá? Então, tu faz, pela manhã, enriquecimento ambiental com ela. Outra coisa que tu faz também, à tarde, é treino de target, fica e tenta fazer esse treino para ela não pegar as coisas. E durante o dia... Vem alguns intervalos, brincando de carro de guerra. Ela vai usar a vassoura como carro de guerra. Então, já tem uma separada para ela. Aham, legal. Legal. E, Júlia, se tu fosse me falar hoje, uma dor, assim, qual que seria? A dos objetos. Dela não deixar a gente sair para fora porque estamos de tênis ou temos uma bolsa. Sacola de compra. Quando a gente chega de algum local, ela gosta de pular. Não sei se é por curiosidade. Essa é a questão. Então, peraí. Quando tu vai sair, ela fica puxando o teu sapato e o teu cadarço? Isso. Tênis, principalmente. No caso, puxa o tênis, né? Isso, sempre que tu vai sair? Aham. Sempre que tu vai sair? Não, mas é só com tênis. Tênis. E bolsa também. Ela gosta de tentar agarrar na bolsa. Hum, entendi. E pegar a bolsa. Tu fala bolsa, bolsa mesmo de mulher, né? É, isso. Certo. Tudo bem. Me fala uma coisa. Então, essas são as tuas duas dores. Ficar mordendo o cadarço e a bolsa. O que foi que tu já tentou fazer, Júlia? Esse do Target que eu tô te falando. Ah, o do Target que tu tentou fazer. Isso. Eu faço pra ela ficar. Aí eu vou me distanciando. Aí eu recompenso a cada distância que ela consegue ficar. Até eu abro o portão. Depois fechar novamente. Recompenso ela pra ela ter ficado. Mas não é sempre que dá certo, não. Hum, não é sempre que dá certo, né? Ainda mais tem petisco ou algo do tipo. Certo. Me diz uma coisa. O portão, o Target fica próximo ou distante do portão? Distante. Distante. Certo. Tu começou distante, foi? Aham. Certo. Ok. Então vamos lá. Deixa eu te dar aqui uma estratégia. Primeiro é tu colocar o Target próximo ao portão. Ah, meu pai. Se possível. E se o Target for uma mesinha, melhor ainda. Se for uma cadeira, melhor ainda. Mas tem que ser... É com um ressaltozinho. Tem um degrauzinho pra... Pronto. Tem que ser um ressalto, assim como você falou. É algo que a cachorra se projete. Entendeu? Que ela suba. E tem que ser próximo ao portão. Tá? Porque o gatilho... Pode anotar. Target próximo ao portão. Pronto. Target próximo ao portão. Então, quando você aproxima o Target do portão, aquela sensação de perda diminui. Por quê? Porque o cachorro está próximo, próximo, próximo do que antecede a tua saída, que é o portão. É tanto que existem cães que não sofrem de ansiedade por separação e algumas pessoas acham que sofrem. Eu já recebi vídeos de clientes meus que eles pegam e falam o seguinte. Ó, a tia, tá aqui, ó. Esse vídeo, será que o meu cachorro tá sofrendo de ansiedade por separação? Aí eu vou olhar o vídeo e o cachorro, ele tá deitado, super tranquilo, tirando uma soneca na porta. Na porta. Entendeu? Ele tá ali super tranquilo na porta, porque a porta, ela antecede tanto a saída quanto a chegada. Agora, se você retira, distancia o cachorro desse antecedente, as chances de dificultar muito o aprendizado é grande. Então, se fosse você, eu faria o mesmo trem de Target que você tá fazendo e você só aproxima. Essa é a primeira dica, tá? A segunda dica é você, sempre que você for fazer treinos, que eu aconselho agora que tu estabeleça os treinos, eu queria que tu fizesse treinos de tênis. Ah, com tênis. Com tênis. Com tênis. Pronto. Isso, 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 isso. E aí tu teria que acrescentar uma bolsa, uma bolsa que ela tenha menos interesse. Então, por exemplo, a bolsa que tu usa, tu usa aqui no ombro, é? Ou tu pega, ou tu segura... É só bagagem de mão. Ah, entendi. Então, pronto. Tu vai simular alguma parada que tem pra tu pegar com a mão, entendeu? Que não seja propriamente a bolsa. A bolsa, ela vai entrar, assim, como o último acessório, entendeu? Mas eu te aconselharia, quando tu estiver preparando o enriquecimento ambiental, tu tá de tênis, entendeu? Quando tu for lá pra fora, colocar, ativar o olfato da cachorra que tu esteja de tênis. E aí, beleza. Quando tu for fazer teus treinos à tarde, faz treinos de tênis. Vai treinar o target no portão, e se o target mais próximo, eu vou estar de tênis, entendeu? A grande questão é que, possivelmente, a tua cachorra, ela esteja pegando o tênis. Óbvio, evidente, que é pra te chamar pra brincar. Algumas pessoas, elas deduziriam o seguinte. Não, ela tá pegando o tênis, que é pra... É o que ela mais adora fazer. Pronto, pra dizer que é pra tu não sair. Ela não tem nada a ver com isso. Nada a ver, entendeu? A ideia é que o tênis, ele é reforçador mesmo e ponto final. Entendeu? É reforçador por algum motivo. Eu não posso chegar aqui pra ti e te falar o motivo, porque eu não tenho profundidade dos fatos. Eu precisaria ver a rotina, descobrir de fato o dia a dia dela, pra te dar uma opinião mais assertiva. Porém, eu tô te dando uma sugestão muito legal. E detalhe, sempre que tu for fazer treinos com o teu tênis, eu queria que tu adicionasse um petisco que ela não tem o hábito de receber. Mas que ela goste. Entendeu? Exemplo. Átila, eu treino enriquecimento ambiental com ração e tudo, mas quando eu tô jogando frango, meu Deus do céu, ela é muito boa. Não, quando eu tô jogando isso, meu Deus do céu, ela é muito boa. Então, tu usaria isso. Dez minutos de segundo pra ela executar um comando, um pedido assim. Entendi. Ela já deve mentalizar o que deve fazer. Então, só que ela gosta. Sim, sim. Tu já tentou colocar, pegar uma garrafa pet, abrir uns buracos e colocar frango dentro? Não, eu faço isso com a ração. E por que? Tu pode fazer assim, tu pode melhorar. Tu pode colocar a ração e uns pedaços de frango dentro. Ai, perfeito. Entendeu? E aí, enquanto ela tá lá fazendo a busca, a destruição da garrafa, tu tá andando em círculos, entendeu? Com o tênis. Ali, em círculos dela e da garrafa. Com o tênis. Entendeu? Tenta fazer isso que eu acho que vai ser muito interessante. Porque a grande sacada é tu criar outro ali de pensamento quando você estiver com o tênis. E quando tu for treinar o target próximo ao portão, eu não usaria ração. Eu usaria alguma proteína. Tipo, o frango também, né? O frango também. É. E aí, detalhe, outra coisa interessante aqui que a gente deve ressaltar. Você só vai passar pra bolsa quando ela estiver muito boa no tênis. E quando tu tiver já feito outros treinos com outra bagagem de mão, não precisa ser propriamente a bolsa. De repente, você poderia fazer o seguinte. Você, ao invés de usar a tua bolsa como bagagem de mão, tu usaria ela aqui, passando aqui pelo teu pescoço e por aqui. Entendeu? Eu acho que seria... Eu não entendo muito de bolsa de mulher, não, mas tu já entendeu o que eu quis dizer. Entendeu? Então, tu poderia passar ela por aqui e tal. Eu acho que seria bem interessante. Mas tu faria isso depois que ela estivesse muito, mas muito boa no tênis. Entendeu? Então, eu tenho que fazer esse treino de tarde próximo ao portão, né? Isso. Com o tênis. O enriquecimento ambiental também com o tênis. E a garrafa pet. Todos eles com a proteína, no caso, que é o frango que ela tem do gosto. Todos eles. Também de tênis. Todos eles com proteína. Entendeu? Vai fazer enriquecimento ambiental pela manhã cedinho, toma proteína. Entendeu? Tenta fazer isso, tá? E aí, eu queria que tu fizesse o seguinte. Tu pode ir falando pra gente como é que tá... Quando tu tiver alcançado bons resultados, que eu tenho certeza que você vai alcançar. Fala pra gente. Dá essa informação pra gente. Entendeu? A gente vai gostar muito de acompanhar. Entendeu? Deixa eu te perguntar outra coisa. Tu anotou tudo, né? Aham. Tudo anotadinho. Pronto. Me diz agora, de tudo que tu anotou, o que é que tu vai fazer? Acabei de falar. Tudo, né? Eu vou fazer o treino do Target próximo ao portão. Ele incluindo o tênis. Com o uso de proteína também. Isso. O frango. Fazer o treino com o tênis no enriquecimento ambiental. Uhum. Com a pede, com a ração e a proteína. Aham. Ai, Jesus. Eu matei o outro aqui. E... Ai, meu pai. É tão treino com tênis. Pera. Tem o Target. Tem esse da proteína. Do... Da garrafa pet. Isso. Ai, tem... São treinos. E tem os outros treinos. O outro treino que tu faz diário. De sentar. De tocar. Isso. 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 Entendeu? Então, tenta criar a presibilidade de que algo bom vai acontecer quando tu calça o tênis. Entendeu? Que aí tu já desfoca ela totalmente do teu tênis. Entendeu? Ah, ela adora cabo de guerra. Então, se ela gosta de cabo de guerra, faz o cabo de guerra só com aquilo que a partir de hoje vai anteceder o cabo de guerra, que é o tênis. Ai, que bom. Tanto é fazer isso. Tá bom. Quantas dicas boas. Ah, que bom que você gostou. Agora me diz uma coisa. Duas coisas boas. Se tu fosse sinalizar hoje pra gente dessa mini consultoria, o que é que seria? De hoje ou da consultoria? Sim. Duas. Só duas. Anota aí, por favor. O que foi que tu achou? Eu gostei que você me deixou se sentir confortável. Eu não fiquei tão constrangida. Não tem como ficar, né? Assim, né? Nem por... É sério. Não precisa ficar. É sério. É tão tranquilo, entendeu? Na realidade, a gente tá aqui compartilhando experiências, entendeu? Eu aprendo contigo, você aprende comigo. Primeiro de tudo, em todos esses anos treinando cachorro, eu nunca vi um caso de uma cachorra criar treta com o tênis. Nunca, primeira vez que eu vejo, entendeu? Pois é. Então, isso serve também de experiência pra mim, entende? Ah, mas é o teu primeiro caso? Eu posso afirmar que é, entendeu? Eu tenho certeza que é. Eu não me lembro de outro. Mas também, eu tenho certeza absoluta que se tu colocar em prática isso que eu tô te falando, não tem como não mudar. Ela muda, entendeu? Certeza. Agora, seria também interessante você não deixar o tênis ao alcance dela. Que eu penso que você já faz isso, né? Não, não deixo. Pois é. Não deixo, porque senão eu compro outro tênis. É, já tive experiências. Pois é, pois é. Então, assim, tu falou uma coisa que é se sentir bem e a outra. Sim. Eu gostei porque foi muito esclarecedor. Ah, então pronto. Se sentiu à vontade, foi esclarecedora, né? Aham. Ótimo. Ótimo. Detalhado. Ótimo. Pois, eu quero agradecer muito, Júlia, a tua presença, tá? Muito obrigado. Quero parabenizar novamente pela tua dedicação com a... É a Agna, né? Agna. Agna, né? Quero te parabenizar com a Agna, tá? Espero que vocês vivam aí momentos maravilhosos, tá? E que você continue com essa postura responsável de criar atividade pra sua cachorra diariamente e fazer treinos diariamente com ela, tá? E não se frustrar se os resultados forem lentos, pequenos. A gente ainda tem noção disso. Pois é. Tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Um beijo pra vocês duas e até a próxima, tá? Te mando. Te mando no vídeo. Tá bom, tá bom. Obrigado, viu? Tchau. Opa, minha gente. Vocês viram aí, né? Pra você que tá passando pela mesma situação. Ah, o meu cachorro não pega o tênis, mas pega a bolsa. Tenta colocar em prática essa dica que eu dei pra ela, tá? Eu penso que funcione. Eu sei também que treinamento de cães não é como uma receita de bolo, né? Aquilo que dá certo com um, obrigatoriamente vai dar certo com o outro. Mas não custa nada você tentar. Você só não pode tentar ser aversivo. Porque eu tenho certeza que essas tentativas vão ser bem frustrantes do ponto de vista emocional. Então, não é legal, tá? Chamar outra pessoa. O homem me chamou. O homem me chamou, foi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, obrigado pela sua participação. Como que é o seu nome? Eu te agradeço. Nedeia. Nedeia. Deixa eu só anotar aqui teu nome. Boa noite, Nedeia. Boa noite, Átua. Como você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Eu estou ótimo, graças a Deus. A família tá bem? Tá bem. Tá bem sim. Tá bem. E você é de onde? Tô de Equador, Rio Grande do Norte. Qual que é o seu cachorro? Eu tenho uma Golden, que a mãe dela é rafiada com chau-chau. Eu peguei ela com 30 dias de nascida e ela vai fazer 4 meses, dia 5 de julho. Pegou com 30 dias? Isso. Certo. Tudo esmame, né? Uma filhotinha de Golden com 30 dias, né? Isso. Certo, certo. Isso. Hoje ela tá com quantos meses mesmo? Repete pra mim. Vai fazer 4 meses no dia 5 de julho. Certo. Eita, meu Deus. Tá passando por perrengue pesado aí. Não tá não, né, Nedeia? É, mordendo demais. Mordendo muito. Eita. Meu esposo não tem paciência. É, não tem paciência, né? Certo. Agora me fala um pouquinho da rotina dela, por favor. A rotina dela tá um pouco complicada. Porque quando ela chegou, ela dormiu no nosso quarto. Debaixo da cama. Aí a gente se mudou de casa pra uma casa maior. E ela fica menos tempo dentro de casa e mais do lado de fora. Porque ela não dorme mais dentro do quarto. Porque não cabe mais debaixo da cama. Aí meu esposo trabalha até uma da tarde. Enquanto ele está trabalhando, ele está comigo dentro de casa, né? Circulando. Aí mexendo, me mordendo. E eu sempre tentando desviar, né? Assim, do... Comprar aquele comedouro que dá com a ração dentro. Que é uma bolinha que vai saindo. Não serve muito. Ela teve preguiça. Mesmo ela abrindo todinho. Assim, o mais aberto que tinha, ela não teve paciência. Você acha que ela teve preguiça? Ela se aproximou do brinquedo? Se aproximou. Ela ainda empurrou com a patinha. Comeu algumas... Algumas... Né? Assim, ração que caiu. Todo brinquedo que ela pega, qualquer que seja, ela tipo assim, enjoa logo, sabe? Tá me mordendo, eu dou um brinquedo, eu brinco um pouquinho, venho morder de novo. Pula na gente, no sofá. É assim. Entendi. Se tu fosse sinalizar hoje pra gente te passar uma dica pra um problema, qual que seria? A mordida. A mordida? Pronto. Deixa eu só te avisar uma coisa. Nós temos um agravante. 30 dias. Não se separa um filhote com 30 dias. Pessoal, isso fica aqui até registrado, tá? Galera que vai pegar um filhote, não cometa o erro de pegar com 30 dias. Com 40 dias. Entendeu? Pegue aí com 60 dias. Vou já explicar porquê. Quando você pega um filhote, quando você separa um filhote com 30 dias, que foi o seu caso, da ninhada, seu filhote não aprende a moldar a força da mordida. Entendeu? Porque ele teria a oportunidade de aprender a moldar a força, a pressão da mordida com os irmãos. Entendeu? E aí, por isso que esses cães filhotes que são separados antes do tempo, eles têm a mordida muito forte. Entende? E machuca pra caramba. Entende? E aí, como que o cachorrinho, ele aprende a moldar a força da mordida? Com as brincadeiras de luta. Porque a partir do momento que ele dá uma mordida, que chega a incomodar o irmão, o irmão grita e sai. Ou reage. Entende? E aí, de uma forma ou de outra, acontece algo ruim com a proporção de força que foi usada. Com o tempo, o filhotinho, ele começa a aprender a dosar mais a força dessa mordida. Porque ele sabe que se ele não dosar, ele vai perder a brincadeira. Entende? E aí, se ele não dosar, ele vai perder o recurso da interação. E aí, se ele perde o recurso da interação de um, com certeza ele vai querer fazer o mesmo com o outro, com o outro e com o outro. E nenhum vai brincar com ele. Entende? E aí, então, quando você separa antes do tempo, o cachorro, ele vai sem essa informação na cabeça. E aí, acontece que quem sofre são os proprietários. Entende? Agora sim, eu tenho que sinalizar aqui pra ti, Nedeia. O seguinte, as mordidas, você não consegue, é impossível eu ou você ensinar o cachorro a parar de morder. O que que acontece? Acontece que existe aquela mordida típica, né? Que o cachorro quer interagir, aquela coisa toda. E aquelas mordidas acima do limiar comum, né? Que são reflexos de atividades que não estão sendo aí, de necessidades, aliás, que não estão sendo supridas, né? E aí, você me diz que comprou a bolinha. Você colocou a ração na bolinha e a cachorra não se interessou. Eu, no lugar dela, eu não me interessaria. É, eu, no lugar dela, eu não me interessaria. Vou já te explicar porquê. A maioria das pessoas, elas pensam o seguinte, que o dispensador de ração, ele vai ser um sucesso. Só vai passar a ser um sucesso. É, mas assim, só vai passar a ser um sucesso se o cachorro for desesperado por comida. Ou seja, se ele for muito bom, mas muito bom de boca. Que é o que se espera de um golden filhote. Agora, existem os goldens fora da curva, né? Que não são tão apaixonados assim pela ração. No seu caso, o que foi que você fez? Você pegou um recurso. Inicialmente, você foi oferecendo esse recurso sem nenhum grau de dificuldade. Ou você colocava num pratinho, entendeu? Onde o cachorro tinha todo o acesso. Ou você espalhava no chão, que é aquilo que eu aconselho. Que é uma variação. E aí, quando você cria essa rotina, que você muda a rotina. Agora eu vou dificultar aquilo que era muito fácil pra ti. Aí a cachorra tem uma resposta dessa. Não, 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 não. Era muito fácil. Agora tá difícil demais, gente. Eu não vou trabalhar pra ter isso aí, não. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que compensar. Deixa eu te aconselhar. Se eu fosse você, eu colocaria dentro do dispensador alguns pedaços de proteína. Entendeu? Eu espalharia essa ração. Eu não ficaria só com o dispensador, né, Deia? Porque se tu usa só o dispensador com o tempo, a tua cachorra, ela vai pegando uma habilidade sorrateira, entendeu? De conseguir tirar. Se tem ideia, eu treinava um cachorro que ele pegava a bola. Ele pegava essa bola, ele encostava no canto da parede e ele batia com as duas patas. Ela se abria. Porque a bola, ela é rosqueada. Mas se você pegar a bola no meio do rosqueio e você colocar uma pressão, ela, pum, ela abre. Ela saca, entendeu? Então, o cachorro, ele vai pegando essa habilidade, entende? Não todos, mas alguns pegam. Eu acho que o sinal dela tá ruim. Mas vamos lá, pessoal. Continuar aqui com vocês. Na realidade, o dispensador, ele deve ser uma variante entre milhares que você precisa ter, entendeu? Entre várias que você precisa ter, melhor dizendo. Eu aqui, sinceramente, gente, eu dificulto pra caramba o acesso. E dificultando o acesso, vocês não têm noção. Os meus cachorros se apaixonam, entende? E aí, o que que acontece aqui? Eu acho que caiu. O que que acontece aqui? Quando eu vou dar ração pros cachorros, eu jogo ração na grama, eu jogo ração dentro da caixa de transporte, eu jogo ração na escada, eu escondo ração na cozinha, eu escondo ração aqui no quintal. Pra você ter ideia, o cachorro, ele tem um olfato tão apurado que ele consegue encontrar. Olha só, aqui tem, como que é o nome? Brita. Obrigado. Aqui no quintal tem Brita. Gente, a Sky, ela é apaixonada por caçar ração no meio da Brita. A gente, ela não come a Brita, não? Não. É uma das melhores atividades dela. Eu pego a Brita e jogo. Aliás, a Brita não. Eu pego a ração e jogo em cima da Brita. Gente, fica muito massa, sério. E ela passa lá, fuçando, 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 fuçando. Então, assim, se eu fosse você, se o seu cachorro é apaixonado por ração, faz o seguinte. Pega a ração, tá? Coloca lá. Escreve. Você precisa escrever, cara. Bota lá a ração. Variantes pra estar disponibilizando a ração. E cria variantes aqui da tua cabeça, entendeu? Vai criando as variantes. Se tu tem Brita, entendeu, dentro de casa, experimenta. Só que não experimenta inicialmente com a ração, né? Experimenta com franguinho, alguma coisa ali, pro cachorro ir pegando a manha, pra não morder a pedra. Morder especificamente o frango, tá? Foi o que a gente fez aqui. E aí, depois, começa a jogar a ração, à medida que você vai sentindo segurança que ele não vai comer a Brita. Entende? Ele vai conseguir separar. E cá pra nós. Consegue separar sem dúvida. Entende? Você tem ideia? Esses cães que tem o hábito de rejeitar a ração, entendeu? O que é que as pessoas fazem? Elas misturam a ração com o frango. O cachorro, ele sorrateiramente come só o frango e deixa a ração. Então, não é diferente aqui. Sky, ela procura só a ração e deixa a Brita de lado. Isso é uma ótima atividade. Então, se eu fosse sinalizar pra ti aqui umas três variantes pra ração. Tem essa da pedra. Tem a que você pode jogar na grama. Tem a que você pode colocar no dispensador. Tem a que você pode... Ah, eu não tenho dispensador. Todo mundo tem capacidade de ter uma garrafa pet. Coloca na garrafa pet. Eu acho isso super, 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 super interessante. Entendeu? E aí, como o sinal dela caiu... Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Questão da mordida. Gente, a mordida tem dois aspectos. O natural e aquela questão mais de necessidade mesmo. Necessidades que não estão sendo supridas. E se tratando de um cachorro que foi separado com 30, 30 dias de vida, isso se agrava bastante. Se o cachorro, ele é separado com 60 dias de vida da linhada, ele já vem com esse comportamento já instalado de brincar de morder. Por quê? O brincar de morder tem suas vantagens no mundo do cachorro. Não é absolutamente nada aversivo. Combater isso de frente com impaciência, com falta de compreensão, vai prejudicar porque a mordida que é exibida por diversão, futuramente, muito futuramente, pode passar a ser exibida por insegurança. Entende? Então, a grande sacada, gente, você que está passando por problema de mordida, é imaginar que é um trabalho constante. Um trabalho constante de quê? De você estar criando variantes. De você estar abrindo novas janelas de interação. E entender que se teu cachorro, ele tem 10 contatos diários contigo, e nesses 10 contatos o teu cachorro tem a chance de te morder, pode ter certeza que o cachorro vai se programar a te morder. Agora, se ele tem 10 contatos com você, e nos 10 contatos você cria a previsibilidade de que ele vai ganhar outra coisa, seja um cabo de guerra, uma caça ao tesouro, um senta, entendeu? Um target, o cachorro vai pensar em todas essas previsões, menos ou menor, tá? Na mordida. Em te morder especificamente. Aqui, eu só tive problemas com mordida com a Gap. Eu não tive problemas de mordida, mesmo filhotinho. Com a Atila, não tive problema de mordida com a Sky. Problema de mordida com a Sky, juro pra vocês, zero, 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 zero. E ela é uma cachorra... Gente, você não tem noção, não. Tem muita, mas muita energia. Mas assim, o que foi que eu fiz com a Sky? Eu fiz o seguinte, criei previsibilidade. Sempre que nós estamos juntos, vamos treinar. Sempre que nós estamos juntos, você vai pegar uma bola. Sempre que nós estamos juntos, você vai fazer um cabo de guerra. Sempre que nós estamos juntos, você vai fazer uma, duas, três, cinco coisas que não sejam me morder. Gente, hoje ela mete a louca aqui. Mas a única coisa que ela não faz é morder. Entende? Então assim, e eu não combati diretamente a mordida. O que foi que eu fiz? Eu criei outras janelas, outras janelas. Agora detalhe, se eu não crio essas janelas, naturalmente a cachorra vai exibir aquilo, aqueles comportamentos que já são inatos da espécie. Vou me reforçar mordendo. Eu não sei se vocês já viram vídeos da Sky com o André. Gente, ela lambe ele pra caramba. Lambe muito. E pra uma filhotinha, não filhotinha, né? Esse cara já vai fazer uns oito meses. Gente, essa idade é complicada porque o cachorro tá na adolescência. Então era pra ela exibir muito mordida. Agora, eu tenho a segurança de deixar ela entrar em contato com o André. Porque eu sei que ela não vai mordiscar. Entendeu? Agora, foi feito um trabalho bem preventivo. E detalhe, se você tá passando por problema de mordida, trabalha outras coisas. Não trabalha a mordida diretamente. Não acredita nessa falácia, entendeu? Que algumas pessoas dizem. Trabalha a mordida, faz assim, faz assado. Cara, não. Trabalha outras coisas. Abre outras janelas. Cria outras previsibilidades. Que o teu cachorro vai pensar nessas outras previsibilidades e não vai pensar em morder. A única coisa é que você tem que instalar essas previsibilidades no contexto em que o cachorro pode te morder. Exemplo. Caraca, eu sempre que sento no sofá, o cachorro vai lá e tá com a mordida. Sempre que eu sento, sempre que eu vou comer, o cachorro puxa a minha calça. Sempre que eu vou fazer isso. Então, cria previsibilidades novas dentro desse contexto. Sua cachorra tem que pensar em outra coisa. Entende? Eu sei que esse lance de morder é uma dor muito constante pra quem tem um cãozinho filhote, pra quem tem um cão adolescente. Entende? Então, cria outras coisas. E na boa, dificulte. Dificulte, sem usar aversivo, a exibição desse comportamento de morder. Cria outras paradas pro cachorro pensar. Entendeu? Detalhe, vocês estão entendendo o lance da mordida que eu tô falando? A pegada da mordida, como é totalmente diferente? Não combate a mordida. Trabalhe outras coisas. Que naturalmente a mordida em você, nas suas extremidades, vai deixar de existir. Porque você criou coisas bem mais prazerosas. Átila, enquanto eu não tenho todo esse repertório construído na cabecinha do meu cachorro. O que eu faço, pelo amor de Deus, Átila? Se retire ou retire ele do ambiente. Ok? Tá bom? Mas entenda. Isso não vai ser a solução do problema. Tá? Isso é só enquanto você não cria outras opções de interação. Tá bom? Errado podia punir a mordida com a ausência do... É errado punir a mordida com a ausência, com a presença. Entendeu? Não rola você usar a punição, seja você ou qualquer outra pessoa, pra trabalhar não só a mordida, mas qualquer outro comportamento. Você não vai ter bons resultados. Entende? Se for de você gastar energia, gaste energia pensando nas possibilidades, na previsibilidade de adicionar coisas novas. E olha o que essa pessoa aqui falou, ó. Gente, isso é tão importante, rotina e previsibilidade. Porque você não vai criar previsibilidade na cabeça do cachorro se você não criar rotina. Rotinas específicas dentro de contextos que fazem o cachorro morder. Entende? Essa pessoa falou um negócio aqui bem legal. Vocês vão ficar pra história. Irão mudar a forma de educar os cães. Isso me dá um alívio no coração. Primeiro que eu quero agradecer muito, muito, muito o seu carinho, esse comentário. Muitíssimo obrigado, tá? Eu fico com o coração repleto de alegria quando eu entendo que eu estou de fato exercendo o meu propósito ajudando pessoas a entenderem melhor os seus cães, ajudando pessoas a não se tornarem pessoas punitivas para os seus cães e principalmente punitivas para a vida mesmo em si, tá? Então, assim, eu me sinto bem honrado, tá? Me sinto honrado pelas pessoas que participam todas as segundas, todas as quartas. Me sinto honrado por você disponibilizar um tempinho das suas 24 horas, que é o seu tempo, que é a sua maior riqueza, entendeu? Aqui, nesses dois encontros que nós temos semanais. Então, meu, muito obrigado mesmo. Eu espero, de fato, conseguir mudar aí o máximo possível de tutores. E assim, se eu mudo os tutores, consequentemente, os cães mudam. Então, muito obrigado. Como ajudar a reatividade com outros cães? A gente vai ter que falar sobre reatividade em breve. Mas deixa eu só te explicar aqui uma coisa, Jéssica. Em relação à reatividade, a primeira coisa que eu te aconselho é você trabalhar aquilo que deixa o teu cachorro confortável e mais seguro. Geralmente, um cão que ele é reativo a cães, se for por insegurança, o maior e melhor passo que você pode dar, inicialmente, é o distanciamento. Porque o distanciamento vai deixar o teu cachorro mais seguro. Essa é uma dica. O termo reatividade envolvendo insegurança é muito, mas muito amplo, complexo. Então, se você começar a pegar algumas dicas, um aqui, outro acolá, você vai aplicando as coisas, você começa a melhorar. É só você entender que o conceito reatividade, baseado em insegurança, é um pedido de socorro. Na realidade, é um pedido de distanciamento. Na realidade, também, é um reflexo do cachorro. É como se o cachorro estivesse te passando a informação. Poxa, eu não estou me sentindo à vontade, então, o meu único mecanismo que funciona é atacar. Porque sempre que eu ataco, você se distancia. Então, antes dele atacar, se fosse você, eu usaria o distanciamento como prevenção. Tá? Deixar o filhote que me veio com outros cães. Ajuda nessa questão de mordida por separação. Olha, depende muito. Muito, né? Vai depender muito da empatia que o cão vai ter com o outro. O fato é, o cachorro vai gastar mais energia. Então, se você tem a chance, a possibilidade de deixar o seu cão interagir com outro cão, outro cão seria muito legal isso. Porém, você não pode cometer o erro de fazer o seu cachorro interagir com todos os cães. Entende que ele tem contato visual. Se você fizer isso, você vai estar desenvolvendo um quadro muito grande de super excitação futuramente. Entende? Então, já aqui falando um pouco sobre sociabilização, só essa pegadinha, né? Puxando um gancho. Sociabilização não se trata de você levar o seu cachorro a interagir com outros cães. Com vários cães. São contatos positivos. Para mim, mais vale um contato positivo do que, sei lá, 10 contatos e desses 10 contatos terem 3 a 5 contatos aversivos. Então, para mim, não me interessa em nada a quantidade de encontros, mas a qualidade de cada encontro. Tá bom? Então, não cometa o erro de fazer o seu cão interagir com todo cachorro. Então, se você quer que o seu cão brinque de luta com outro cão, que seja um ou dois cães, tá? Em um ambiente controlado, eu acharia muito, muito, muito interessante. Ó, isso aqui é interessante. Tem uma pergunta aqui do Daniel que ele diz assim, muitos desidratados para acalmar o filhote, vicia e tira interesse pela ração? Não. Não. Eu não acredito que o desidratado vai tirar interesse da ração. Eu penso que o que tira o interesse da ração é a saciedade. Entende? Então, se o teu cão, ele tem horário de você colocar a ração, tá disponibilizando a ração com as variantes que eu te falei, e se o cachorro não come no período de 20 minutos, eu não vejo nenhum problema você recolher a ração. A única coisa que você não pode cometer o erro é dar a ração e, após dar a ração, dar o desidratado. Entende? Você tem que ter um espaçamento bem grande entre o desidratado e a ração. A ração e o desidratado. Ok? Porque se você dá o desidratado depois que o cachorro come a ração, das duas uma. Ou ele vai comer muito rápido a ração para ter o desidratado, ou ele não vai comer a ração com a expectativa de ter o desidratado. Então, para você prevenir esse tipo de problema, eu te aconselho a você espaçar muito um entre o outro, tá? Como cortar a unha do bordo, mordendo? Já dei comida e brinquedo e nada. A unha tá enorme. Bote ele pra correr. Melhora pra caramba. Olha só. Primeiro, faça ele confiar em você pegar na pata. Entende? Depois que o teu cachorro confia em você pegar na pata, você começa a pegar na pata com o cortador. Mas não corta a unha. Ok? Eu já fiz uma aula sobre sensibilização. Sério. E eu estruturei muito, mas muito bem esse treino de cortar a unha. Tenta dar uma olhada na live. Eu não sei qual que é o título da live, mas eu falo bem direitinho sobre isso. Eu estruturo bem o treino. Mas se você tem muita dificuldade em cortar a unha do teu cachorro, e a unha do teu cachorro tá grande, isso te entregou. Isso quer dizer que você não tá passeando com o cachorro, né, bichinha? Olha só. Naturalmente, quando os cães passeiam, quando eles têm passeios diários, o contato dele com o asfalto, a calçada, meio que ele vai lixando a unha. Eles não têm... Não! Ela ainda tá tomando vacina. Ah, entendi. Então, me desculpe. Então, você faz o seguinte. Faça treinos de aqui, entende? Até você estruturar na cabecinha dela a confiança de você pegar na pata e fazer simulações de cortar a unha. Mas não, de fato, ir cortar a unha. É justamente isso que pode causar, ter causado trauma nela, né? Minha cidade... Ah... Entendi. Tem muita leishmoniose, né? Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto você não estrutura isso que eu acabei de te falar, tá? Que é fazer ela confiar em você. Mas, primeiro, você pode assistir a live falando só sobre isso. Que tem uma parte da live falando só sobre isso. Faça treinos de aqui, tá? E aí você faz treinos de aqui, deixa eu te falar. É em calçada. Então, se na tua casa você tem uma área que tem aquele piso mais caraquento, você fica de uma ponta, seu marido ou seu filho fica da outra. E aí começa a chamar aqui, 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 aqui. Todo aquele processo dela bate e volta, do bate e volta, bate e volta, você vai começar a observar que vai cerrando a unha, cerrando, 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 cerrando. Aí daqui uns dias, você nem precisa cortar. Essa é a dica que eu dou pra cães que têm trauma de pegar em pata, enquanto os tutores não ajudam a vencer esse trauma. Tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus, família. Bons treinos. Beijo, 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 beijo e até a próxima.